Mas Marta, você é uma política vitoriosa, foi prefeita de São Paulo, caminhou sempre, chegou lá em cima. Você desistiu do PT, desistiu do marido, se separou e agora desiste. De dois, estou no terceiro feliz. E agora desiste também da política. Qual é o seu projeto? Porque você... O projeto é, primeiro... Não dá para viver sem um projeto. Eu tenho, eu tenho. São dois, né? Um pessoal, logo você tocou na minha vida pessoal. Se eu não estou feliz, se eu não estou feliz, eu tenho que buscar na vida pessoal alguma forma de me sentir contemplada. A vida é curta, passa rápido. Então, não pode, como dizia minha mãe, não gasta energia boa no que não tem jeito. Então, isso eu aprendi. Mas, e na vida pública, eu vou até onde eu acho que aquilo está rendendo para o projeto, como você falou. Eu tenho um projeto na política. E o projeto foi o que me fez entrar na política. Era uma questão, naquele momento que eu entrei no PT. Era valores éticos, que naquele momento era alguma coisa que era fortíssima na sociedade, continua. Mas, naquele, eu lembro que foi o que me levou também. Mas, principalmente, você tem que lembrar que eu estava vindo da TV Mulher, né? Então, eu... Eu pergunto, você volta para a televisão? Ah, se tiver convite, eu volto. Mas aí, eu estava vindo... A televisão na Jovem Pan agora, né? Me confiei, eu estava contando. Eu vou... Eu não estou planejando nada. Eu estou... Eu vou deixar acontecer depois. Mas, você estava perguntando qual é o projeto. O projeto era trabalhar pelas minorias, pelas mulheres, pelos instituídos, pelos pobres. Isso eu consegui fazer mais plenamente na prefeitura. Coisa concreta, eu fiz. Nos dois ministérios que eu ocupei, também fiz. Em pouco tempo, mas fiz exatamente para essas pessoas. No Senado, também fiz. Só que lá, nos próximos anos, vai estar muito difícil. E passar oito anos lá, não.